MENINO GATO DJ Masks são os DJ Masks Os heróis de pijama são DJ Masks! Eu jogo pro MENINO GATO E aí? Ah, eu tive uma ideia melhor Vou pegá-la agora mesmo Super velocidade de gato O que? MENINO GATO Se divertindo aí em cima, gatinho Coloque um no chão, robô Super músculo de lagartu Vou dar um presentinho para vocês Que tal árvore? Vamos fazer as coisas juntos dessa vez Primeiro eu tiro o lagartixo voando E depois... Esperem, que tal um super pulo do gato? Super camuflagem de lagarto Devolva isso! Espere, o que está fazendo? Pare com isso! Super músculo de lagarto! Não! Vão pagar por isso da próxima vez, PJ Masks! Agora nós vamos trancar essa máquina no Kiji! PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Se livrar de uma máquina multiplicadora Não é tão fácil assim, não é, meu amigo robô? Os PJ Masks salvaram o dia! De novo! Mas foi por muito pouco Um de nós estava querendo fazer tudo sozinho Desculpe, só queria que vencêssemos E nós vencemos, certo? Agora, o que nós vamos jogar? Basquete? Vôlei? Na verdade, vamos jogar futebol! Olhem quantas bolas! O Rumil deve estar praticando multiplicação de novo Mas como? O multiplicador está guardado! Vamos conferir! Os PJ Masks já vão chegar! Noite Adentro Partia Sabar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto Para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Amaya se torna Corosina! Ei! O Greg se torna Lá, Martichu! É! Connor se torna Menino gato Os PJ Masks! Ouvidos de gato Eu ouvi o Romeo Como pegou isso? Estava guardado! Por isso que você nunca será um gênio como eu Assim que eu inventei a máquina multiplicadora Eu a usei nela mesma para criar uma reserva Aqui está ela Multiplicando a máquina multiplicadora? Robôs multiplicados? Lagartichas ofegantes! Nós temos que pegar aquela máquina! Eu tive uma ideia Eu voo por cima e pego do Romeo Depois passo para você, menino gato E você entrega para o lagarticho e... Eu tiro a coisa brilhante e a desligo Aguardem pelos meus super músculos de lagarto O rugido de gato Ele é tão alto que pode quebrar a máquina Espere! Hora de fazer mais robôs! E então temos quatro! Rugido de gato! Opa! Quanta gentileza! Multiplicando o meu exército robô! Exército robô? Isso mesmo! Finalmente todos no mundo inteiro farão exatamente o que eu mandar E se não quisermos? Então os meus robôs vão pegá-los e segurá-los no ar até que façam Se os robôs fizerem isso, as pessoas vão fazer o que o Romeo mandar Muito bem, de volta ao nosso plano Atirar bola de pelo! Certo! Seguiremos o plano só nós dois Agora onde foi parar a máquina multiplicadora? Super olho de coruja! Ali! Não! Devolva isso, sua tola e zoaçante! O botão de bola de pelo emperrou Ele não para de atirar Está tudo bem, não aconteceu nada É, eu estou bem também Pelos bigodes de gato! Menino gato! Você! Foi multiplicado! Eu sei Eu sei também Mas por que a aparência e a voz deles são diferentes? Por causa dos nossos poderes, a máquina multiplicadora pode não funcionar bem São os robôs! Vejam! Peguem a máquina agora, robôs! É para multiplicar vocês, não os PJ Masks! Jogue minha máquina, menino gato! Eu arranco a coisa brilhante! Eu não consigo, tem muitos robôs! Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras... É! É! Reptis contorcionistas! Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos! Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele! Nós vamos rolar esses robôs! Wee-hee! Uau! Não! Yeah! Tchauzinho, robôs! Não tão rápido! Parece que suas cópias têm um outro plano! O que estão fazendo? Façam rolar em para longe! Eu tive uma ideia melhor! Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra-tonto! Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido! Vou rolar o meu o mais longe que puder! É um exercício incrível! Tchau! O que é isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles peixinhos de pijama no ar! Temos que pegar aquela máquina de volta! Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa! Eu tive outra ideia! E com os meninos gatos... Não tem como falhar! Vamos usar os troncos para cercar o Romeo! Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois! Rápido! 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 Seus peixinhos de pijama! Os robôs! Vamos construir uma armadilha e acioná-la quando eles chegarem! Vamos construir uma catapulta de robô! Se eu correr em cima de um tronco super rápido, vai fazer os robôs tropeçarem, com certeza! Esperem! Parem! Nós precisamos dos troncos! Eu te preciso! Parem! Sigam o plano! Por favor! Vamos seguir o meu plano! O meu! Esperem só até verem minha catapulta! Isso é terrível! O que será que deu neles? Estão fazendo os planos deles! Como você! Eu posso consertar isso! Vou pegar a máquina! Não se preocupem! O menino gato estica a pata e pega o multiplicador! Estou passando! Robôs! Peguem os pastinhos de pijama! Você arruinou o meu plano! Ei! Você arruinou o meu! Cuidado! Essa não! É muito pesado! Uma cópia do menino gato, mestre! Uma cópia do menino gato, mestre! Isso é uma catástrofe! Deveria ter nos ouvido! Somos uma equipe! Lembra disso? Sinto muito! Eu esqueci! E minhas cópias também esqueceram! Desculpem! É hora de ser um herói! Super velocidade gigante! Se soltarmos as cópias, então poderemos vencer os robôs! Alguma ideia de como, equipe? Eu tenho uma ideia ótima! Os PJ Masks, eles estão naquelas árvores atrás de vocês! Soltem os meninos gatos e vão atrás deles! Parem, latas velhas! Eu estou quase saindo! É uma armadilha! Muito bem, meninos gatos! Vamos usar suas invenções! Olá! Lá vem o restante! Vamos para nossas posições! Aqui, robô! O que as pastinhas de pijama estão tramando? Agora o último! Super velocidade de gato! Pegue aquele gato, robô! Não, 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 não! Saia de cima de mim! Nós conseguimos! Aqueça seus músculos de lagartixo! Mas se eu puxar a coisa brilhante, vocês vão desaparecer! Não vamos desaparecer! Só voltaremos a ser um único menino gato! Isso sim é uma equipe! Puxe, lagartixo! Super músculo de lagarto! Eu pegarei vocês pastinhas de pijama! Se livrarão do meu exército, robô! Mas nunca se livrarão de mim! Vamos trancar essa junto com a outra! PJ e Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia a salvamos! Tudo voltou ao normal! E você voltou ao normal também, Connor! Completamente! Agora, o que nós vamos jogar hoje? Que tal jogar basquete? Futebol! Eu adoro futebol! Vamos jogar! Por que vocês não decidem no meu lugar? O menino gato e a cúpula lunar Vejam isso! Eu estou fazendo o regador! E eu estou fazendo a onda! Observem! O robô! Lembram-se de alguém? Eu te amo, Romeu! Esperem até verem nossos passos Na apresentação de dança da escola Mal posso esperar! Eu até tenho um novo passo especial! O Tornado Giratório! Tornado o quê? Eu vi isso na TV! É mais ou menos assim! É incrível mesmo! Como você fez? Fique na pontinha dos pés Levante uma perna Balance os braços E... Gire! Sua vez! Levante uma perna Balance os braços E... Uou! Ah! 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 Já chega, pessoal! Não é engraçado! Esse não foi um passo incrível É sim! Tudo o que você precisa é treinar Tem um monte de passos incríveis Não preciso de um novo E não preciso ser motivo de risada Hã? Penas esvoaçantes! Mariposas lunares! Hã? É um convite da Garota Lunar! Preparem-se para uma festa ao luar Tragam seus sapatos de dança E me contem do lado de fora Do QG de vocês! Ela nos convidou para uma festa? Até que é... Gentil? Da parte dela? Talvez ela se sinta mal Por ter sido má E queira compensar Uma festa dançante Até que seria bem divertido Podemos treinar nossos passos Como o Tornado Giratório, Connor! Eu acho que não Uma festa ao luar Parece suspeito para mim Mas é por isso que devemos ir Para checar o que ela está tramando PJ e Messi já vão chegar Noite adentro para dançar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar Os vilões malvados E impedi-los de estragar O seu dia A Maya se torna Corujita! Greg se torna Lagartixo! Connor se torna Menino gato Menino gato O fim de ele é next! Um, dois, três, quatro, dança até gastar o sapato A Garota Lunar está começando a festa Vamos lá! Obrigado pelo convite, Garota Lunar Bem-vindos à minha festa! Espere, são as caixas de som da escola? São! Pegou o equipamento de dança da escola emprestado? Eu não peguei emprestado Eu roubei Para a nossa festa dançante De nada, festinhas de pijama Não é assim que se fala com convidados Convidados? Não Convidados vão embora quando querem Mas vocês vão saber o que eu quero dizer Quando virem isso O quê? Vocês estão presos, PJ estraga-festas Não existe saída da minha cúpula lunar Eu achei que queria fazer as pazes Não, desculpem Oh, e essa cúpula? Está fechada ao redor Por cima e por baixo da terra também Enquanto estão presos Eu vou pegar os equipamentos que restam na escola O quê? Eu não quero mais ninguém se divertindo e dançando Serei somente eu na minha festa Apenas esboaçantes A apresentação de dança será cancelada se ela roubar tudo E não mostraremos nossos passos incríveis Lagartixas ofegantes Eu queria tanto fazer o meu robô Nós não vamos deixar a garota lunar estragar a diversão de todos Nós temos que sair daqui Eu cuido disso Super músculo de lagarto Isso não se mexe Não dá para sair voando E ela disse que a cúpula é bem profunda Então não dá para ir por baixo A menos que faça um giro super rápido Poderia cavar um túnel por baixo da cúpula É uma ótima ideia Seria como o passo de dança do tornado giratório, menino gato Eu acho que talvez seja uma boa ideia Você só precisa de um pouco de treino Nem pensar, não vou estragar tudo de novo Aquilo foi constrangedor Vamos pensar em uma outra ideia Vai se sair bem Vamos te mostrar de novo Vamos Fique na pontinha dos pés Levante uma perna E agora tire Mas faça isso com a super velocidade de gato Está bem Hilario menino gato Que pena que não vai poder mostrar Os seus passos na minha festa E que festa ficaria completa sem isso Nós vamos te impedir, garota lunar Presos nessa cúpula? Não Tchauzinho, benfeitores de pijama A cúpula lunar vai mesmo bem abaixo na terra Talvez se vocês fizessem o passo do tornado giratório Não funcionaria Só você pode girar rápido o suficiente Para cavar um túnel por baixo da cúpula Talvez vocês possam ajudar de outra forma Muito bem No três nós acertamos a cúpula juntos Ela não será forte o suficiente para todos os poderes de uma vez Um, dois, três Vamos! Super músculo do gato! Vem todas as asas de coruja! Super bulo do gato! Belos passos, pestinhas de pijama Não estão prontos para a festa? Porque eu estou! Adoro bexigas! Principalmente se são de outra pessoa Tente o tornado giratório Eu sei que você consegue Ei, menino gato Tem girado recentemente? Essa não Eu esqueci Você não consegue Mas eu consigo Lagartijas ofegantes Nós nunca vamos sair daqui Não, a menos que o menino gato consiga Consiga ter um novo plano E eu tenho um Eu não consigo fazer aquele passo Mas eu posso usar a super velocidade de gato Eu vou correr ao redor da cúpula tão rápido Que ela vai levantar no ar O menino gato atinge velocidade máxima O menino gato não consegue aguentar muito mais tempo Ah, você só deu uma pequena balançada Isso só liga as luzes lunares Luzes lindas e coloridas também Isso só está ficando melhor e melhor Para mim é claro Não para vocês Menino gato Eu sei que você não quer mais Por favor Nem pensar Eu vou ser motivo de risada de novo Ahá Eu tive um plano muito bom dessa vez Muito bem, equipe Vamos atirar bolas de pelo E usar a catapulta do felino móvel Nós vamos quebrar a cúpula com certeza Atirar bolas de pelo Catapulta A festa acabou, garota lunar Uou Ejetar, ejetar Reptis contorcionistas Isso é um pesadelo Veja O que de ser derrubado pelas bolas de pelo Ahá Sinto muito Eu queria nos tirar daqui Mas eu só piorei as coisas E agora a apresentação de dança da escola Não vai acontecer Não poderão fazer seus passos incríveis Só existe um passo incrível Que pode salvar o dia E ele é seu, menino gato É A única saída é por baixo E o único rápido suficiente Para cavar é você Eu sei Eu deveria ter escutado vocês Sobre o passo do tornado giratório Tinha razão Muito bem E daí se eu não conseguir Eu não vou decepcionar vocês É hora de ser um herói Vamos, menino gato Tire Uau Até que está funcionando Para uma boa risada Ela pegou o palco A competição de dança está realmente em perigo agora E eu vou tirá-la do perigo Eu não me importo de parecer engraçado Você precisa entrar em um programa de comédia Tudo bem, menino gato Eu precisava de um banho Engraçado ou não, lá vou eu Tornado giratório O quê? Não Muito bem Você conseguiu Vamos salvar a dança O quê? Não Não Super músculo de ato Os peixinhos de pijama estragam festas Nunca deixe um homem divertir Sabe, você tem um ótimo ritmo, garota lunar É mesmo? Não está falando por falar? É sério, mostre seus passos Continue pulando, depois finalize com um tornado giratório Isso, gostei da ideia Olhe para eles O menino gato aprendeu mesmo esse giro Vamos levar essas coisas para a escola A garota lunar está se divertindo tanto Ela nem vai se importar PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite a festa salvamos! Você ficou muito bom nisso, Connor Obrigado Uou 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 Belo passo, Connor Eu acho que escorreguei Sabem, eu vou chamar esse passo de o meu famoso giro escorregadio Você gira, você tropeça e continua girando Mais alguém quer tentar? Êêêêh! Vamos lá! Preparados? Voando aos céus, Corujita Mal posso esperar pelo show aéreo de Lupin Vai ter um balão de ar quente e um monte de aviões antigos Voando pelo céu Igual eu faço Ei, onde estão os aviões? Eu não sei, estavam aqui ontem à noite prontos para voar Mas pela manhã já tinham sumido Vamos ter que cancelar, nós sentimos muito Isso é terrível Quem roubaria um monte de aviões? Venham aqui Vejam essas pegadas pequenas Só podem ser dos ninjalinos O ninja noturno cometeu um grande erro Ninguém vai voar melhor que eu em uma missão dos PJ Masks Os PJ Masks já vão chegar Noite a dentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Gurusita Reggae se torna Lagartixo Conor se torna Menino gato O fim do mês Para o planador coruja Lagartixas ofegantes O que foi isso? Olha esse coruja O ninja noturno Esses aviões deveriam estar no show aéreo de looping, ninja noturno Mas qual é o objetivo quando ninguém pilota eles tão bem quanto eu? Alcança-me se puderem Não se preocupe, PJ Masks Eu consigo voar melhor que aqueles ninjas malcriados com os olhos fechados Turbo do planador coruja Os confundirei com os saios coruja do planador para fazê-los aterrissar Cuidado, Corujita O ninja noturno sempre tem um truque guardado na manga dele Ele não tem chance contra uma pilota fantástica como eu Manobra aérea 77, agora Mas... O quê? Solte os grudes, agarradores Não! Corujita O que está acontecendo? Eu não sei Eu não consigo sair do lugar Vamos levar essa tola de penas e os amigos dela para um passeio turbulento O que acham? Serpentes rastejantes, pare! O que foi, meu amigo escamoso? Você disse... Jogue? Muito bem, então Recolher os grudes agarradores Mais uma máquina de voar fora de ação Só mais algumas e eu serei o único E o melhor Aviador do céu Bem melhor que você, cérebro de pássaro O que ele quis dizer sobre ser o único aviador do céu? Talvez ele vá roubar o balão de ar quente do show também E todas as outras coisas da cidade que voam! Corujita, siga ele! Mas o planador Coruja quebrou! Você não precisa dele Você é uma ótima aviadora sem ele Eu não posso Como assim? Ele é bom demais Eu não sou uma aviadora tão boa quanto ele O quê? Você é uma aviadora incrível! Não foi sua culpa ele ter quebrado o planador Coruja com aqueles grudes agarradores É, e podemos ajudar Vamos levar o planador Coruja de volta ao QG Depois nós vamos até o museu Uou! Ei, isso não foi tão difícil Por sorte eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo Incrível, não é? Ufa! Você está ótimo! Com certeza vai alcançar o Ninja Noturno Mas você é a P.G. Mask especialista em voo Vamos seguir a sua liderança A minha liderança? Mas... Lá estão eles! Vão usar o grude agarrador no balão de ar quente! Muito bem, Corujita Como voaremos para impedi-los? Bem... Diga-nos o que fazer Não podemos deixar o Ninja Noturno levar mais nada que voa Eu... Tudo bem, não se preocupe Nós vamos tentar Somos P.G. Mask O quê? Pare! Eu não sei como! Ah! 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 Foi a coisa mais engraçada de todas Enfim, não posso ficar Preciso voar O que aconteceu, Corujita? Você fez muita falta lá em cima Eu sinto muito O Ninja Noturno e os Ninjalinos são tão bons Vocês viram os giros que eles deram? Não são tão bons quanto você E nós não somos nada bons Você tem que nos ajudar Você consegue, Corujita Vá lá Está bem Olhos de Coruja Eles pegaram o modelo de foguete do museu O Ninja Noturno não pode pegar Então qual é o plano? Ah! Talvez Poderíamos Poderíamos? É Bom Ah! Não, não ia funcionar Tudo bem Vamos pensar em algo no caminho Menino gato Ao resgate Uou! Ah! Menino gato Faça alguma coisa Uou! Ah! Essa não! Levante! Levante! Estou tentando Ah! Onde eles estão? Ali Perdemos eles Ele é tão bom Em tirar e mergulhar e... Em tudo Eu não posso competir Espera Aonde você vai? Vou para o QG Será melhor se eu for embora Não será não Nós precisamos de você Você é a melhor aviadora que conhecemos Nós acreditamos em você Que bom que alguém acredita Você é a única que pode nos ensinar a voar Se não ensinar O Ninja Noturno vai pegar todos os veículos voadores dessa cidade Sentiram muita saudade? Está na hora de pegar mais uma máquina voadora Muito bem, Corujita Eles estão vindo na nossa direção Então talvez devêssemos Nos esconder atrás do QG e pegá-los de surpresa Ah! Tudo bem Venham comigo Estão se aproximando Ah! Essa não! Volquem! O Planador Coruja Quebrado Deve estar dentro do QG Enquanto esses PJs cérebros gerbilha Ficam tontos Vamos derrubar o QG E esmagar o Planador Coruja Para sempre Ah! Me derrubando! Para a esquerda! Ah! Não! Eu quis dizer direita! Ah! Meia volta! Ah! Bento da Santa de Coruja Lagartijo! Ah! Agora vamos salvar o Mino Gato Corujita! Esse foi um voo incrível! Obrigada Foi mesmo incrível, Corujita Mas agora precisamos parar o Ninja Noturno E você é a única que pode realmente voar Você acabou de provar Tem razão Ele pode ter voado melhor antes Mas agora eu vou mostrar a ele como realmente se voa Hora de ser uma heroína! É! Pense rápido, Corujita Eles estão presos ao QG O que significa... Puxem! Isso! Mino Gato, siga a minha liderança Nariz para cima Em frente! Preparar Puxar Ah! Finalmente! Vieram ver a sua pequena torre tombar no chão? Não enquanto eu tiver asas Menino Gato Mantenha as asas e os nervos firmes e siga-me Quando eu disser abaixe Empurre a alavanca para frente Abaixe! Peguem eles! Agora de lado! Eu vejo o Uau! Respirai! Para a direita! Peguem eles, ninjalinos! Nós temos que pegar aqueles aviões Lagartixo, precisamos da sua super força Menino Gato, siga-me! Chegue perto e mantenha-se estável O super músculo de Lagarto! Pronto para aterrissagem, piloto Menino Gato! Pronto, Capitã Corujita! Eu pego você e da próxima vez, peixinhas de pijama Vocês verão! Agora me tirem daqui, ninjalinos! Isso foi super camaleões, Corujita! Você é mesmo a melhor aviadora que existe! Talvez, no final! Vejam isso! São todas as outras coisas voadoras! E nós temos tempo para devolver todas elas antes da manhã PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Isso foi incrível! Não foi tão ruim Mas se eu estivesse voando Eu faria um looping Depois um salto giratório Desse jeito Zum, zum, zum A pedra especial do Lagartixo Por que estamos voltando para o museu? Nós vimos a exibição das pedras magnéticas ontem Eu sei Mas eu deixei a minha pedra especial lá em algum lugar Eu não gosto de ficar sem ela Não se preocupe, Greg Eu tirei foto, se lembra? Talvez a vejamos Lá está ela! Eu a soltei quando tirei essa foto Mas eu esqueci de pegar de volta O que tem de tão especial nessa sua pedra mesmo? Ela foi um presente ou algo assim? Foi! O meu tio a deu para mim É uma pedra super rara da lua Ela é incrível Eu a carrego comigo para todos os lugares Vamos pegá-la Uau! Como isso tudo veio parar aqui? É tudo tão grande E tudo tão pesado E agora? Como eu vou entrar? Bem, está fechado Porque todas as pedras magnéticas da exibição Foram roubadas ontem à noite Essa não Isso quer dizer que minha pedra especial deve ter sido roubada com as outras Quem iria querer roubar um monte de pedras magnéticas? Talvez alguém que já tenha algo magnético Um imã lunar Com uma garota lunar Mas é claro Os Pidgey e Mask já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Gurujita Reggie se torna Placartixo Conor se torna Menino cá Os Pidgey Mask Vamos Quanto antes acharmos a garota lunar Mais rápido vamos recuperar a minha pedra Para o Planador Coruja O que está acontecendo, Corujita? Parece que um campo magnético está interferindo É melhor eu voar para fora daqui Não Se o que está fazendo isso for um imã lunar Isso nos levará até minha pedra especial Temos que encontrar todas as pedras, Lagartixo Faça o seu melhor, Corujita Eu farei Mas segurem-se Porque isso vai espalhar algumas penas Um trem no raio lunar dela Ela nunca levantou nada assim tão pesado antes Vamos ver como a garota lunar está fazendo isso Isso é divertido O meu ultra imã está super forte agora Forte o bastante para me trazer tudo o que eu quiser Olhos de coruja Então é isso A garota lunar usou as pedras magnéticas Para tornar o imã dela super poderoso Mas ela está com a minha pedra Eu acho que sim Eu vou pegar o imã lunar Abaixando as garras de coruja Espere, não faça isso E se elas quebrarem minha pedra especial? Super aderência de lagarto Lagartixo, sua pedra não é tão importante quanto sua segurança Volte para cá Estou seguro com a minha super aderência de lagarto Vou pegar o imã lunar quando voarmos perto Tudo bem, lagartixo Mas vamos pelo menos voar no modo silencioso Vamos surpreender a garota lunar Garota lunar, está com uma coisa que é minha? Hã? Parece que temos companhia Poder lunar, pega aqueles pestinhas de pujão Lagartixo, por que você nos entregou? Desculpem É que eu estava muito bravo pela garota lunar ter pegado minha pedra Lagartixo, a sua pedra é só uma coisa A missão é mais importante Temos que recuperar todas as pedras, se lembra? E parar aquele turbuíma lunar antes que... Abaixem-se! Ha! Os heróis não são pares para o meu ultra imã Tomem isso! Super camuflagem de lagarto Uau! É! Hã? Ha! 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 Lagartixo, cadê você? Nós precisamos da sua ajuda Lagartixo! Ha! Cheguei você! Uh! Ah! Mariposas! Ah! 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 Obrigada, passe de lagarto. Não, espere. Você não pode. Isso é besteira. E é muito perigoso. Não me importo. Eu quero a minha lua. Eu sinto muito, pessoal. Eu não quis dar a ela essa ideia. Só que escapou. Tudo bem, lagartixo. Mas agora precisamos impedi-la. Voar no planador coruja é arriscado demais. Ela pode pegá-lo com o turbo-íma de novo. Não se preocupem, eu tenho um PJ plano. Mas preciso que faça a sua parte, lagartixo, e que não vá atrás da sua pedra especial. Conte comigo, menino gato. Muito bem. Nós somos em três e temos três coisas para cuidar. A garota lunar, o imã dela e as mariposas. Eis o que nós vamos fazer. É isso. A melhor coisa de todas. Só para mim. Poder lunar, traga a minha lua. Isso. Com meu ultra-íma, você será a minha. Toda a minha. Não se os PJ Mestres impedirem. Minhas pedras lunares. Mariposas, livrem-se dos peixinhos de pijama. Não tão rápido, mariposas. Eu peguei as mariposas e a Corujita está mantendo a garota lunar ocupada. Pegue o imã, lagartixo. Minha pedra. Mas, lagartixo, é só uma pedra. Pegue o imã. Pegue o imã. Ah, mas ela está tão perto. Brecha lunar, vá. Aquele lagarto maluco gosta mesmo daquela pedra boba. Mas ela é só uma lasca da lua. Eu quero ela inteira. Na verdade, você me ajudou. E tudo por uma pedra. Não pode me impedir agora, pata de lagarto. Poder lunar, traga a minha lua. Répteis contra os sionistas. É verdade. Eu estraguei a missão inteira, só por uma coisa. É hora de ser um herói. Xô, xô, xô. Obrigado, lagartixo. Mas o que faremos agora? Eu sei como impedir a garota lunar. Tudo o que eu preciso fazer é jogar fora a minha pedra especial. O que está acontecendo? Eu disse para o meu imã lunar pegar a lua. E ele pegou. Um pedacinho da lua. A minha pedra especial. Ótima ideia, lagartixo. Não por muito tempo, seu monstrinho verde. Vento da sala de coruja. Rápido. Enquanto a garota lunar está ocupada, vamos pegar aquelas outras pedras magnéticas. Super pulo do gato. Eu peguei. Parem, seus ladrões de pedras. Não, essas pedras são minhas, todas minhas. Peguei. Estamos com todas as pedras. O seu imã não é mais forte o bastante para roubar a lua, garota lunar. Mas é forte o bastante para fazer isso. Mas eu sou forte o bastante para fazer isso. Super músculo de lagartixo. É hora de ir, garota lunar. Ah, pegarei você por isso. Pronto. A lua está de volta onde deveria estar. E sem essas pedras, o imã lunar dela não será forte o bastante para movê-la de novo. Foi muito corajoso da sua parte abdicar da sua pedra especial, lagartixo. Você está bem? Estou. Mas ainda temos muitas coisas grandes para limpar. Tem um trem inteiro e um foguete na frente do museu. Vamos fazer isso juntos. PJ e Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite, o dia salvamos! Por que nós voltamos ao museu? Para comprarmos uma pedra nova para você na loja de lembrancinhas. Não vai ser tão especial quanto a sua pedra da lua. Mas... Ah, obrigado. Mas eu estou bem por não ter uma pedra especial. É só uma coisa. E as coisas não são assim tão importantes. Apesar de que minha pedra era mesmo especial. Ela ajudou a gente a salvar o dia. Talvez eu devesse ter uma nova. Ou talvez não. Ou talvez sim. Ou talvez não. Que bom que tomar uma decisão não é um dos seus poderes especiais. É. Ou nunca terminaríamos nada. Que bom que tomar uma decisão não é um dos seus poderes especiais.